A tua mãe está no quarto ao lado. Ela está em fase de negação, o que é muito conveniente. Vá, é terapêutico. Quando já não tenho arranjo, preciso de ti, não vês que funciona, se estivés aqui. Perfeito para ti, eu sou perfeito para ti. Sou preguiçoso, pedrado, mas não estou errado, eu senti que eu sou tão perfeito. Eu vou ser perfeito, eu sou perfeito, eu sou indiviso, tu és correção. Ei, ei, saudades de ti, pensei em ligar, faz um mês, se eu sei. Ei, ei, estás drogada outra vez, não te pareces estar bem. Olha quem? Tu nem vês. Eu não vou desistir. Henry, não. Não queres vir, queres que eu espere ainda mais. Já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca foi comigo. Ah, já me ouve, não falas e ouve. Não me negues assim. Não me negues assim. Não, não posso estar louco. E daí? Se é loucura viver, agora eu já percebi. Ser louco é perfeito, fodido é perfeito. E eu vou ser perfeito. Feita só para ti.